Eu já estou nos teus senais E vou me virar como a banha te parou Eu te aconselho, te sigo das catedrais Tu vês, tu vês Eu já estou nos teus senais Tu vês, tu vês Eu já estou nos teus senais Arararara Arararararara A voz do ano se sumiu e eu não duvido, eu já estou nos teus sinais E por dia, por amanhã de domingo, eu te anuncio no centro das catedrais Tu vens, tu vens, que eu já estou nos teus sinais Tu vens, tu vens, que eu já estou nos teus sinais A voz do ano se sumiu e eu já estou nos teus sinais Porque eu já estou nos teus sinais Tu temos um dia que eu já estou nos teus sinais Agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei É motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim Não tinha razões pra cantar Mas eu tô indo à toa Não é que a missão é tão boa Mas o sorriso ajuda a melhorar E cantando se parece que o tempo voa Mas o mais triste o tempo que soa Eu agradeço por poder pensar Ai, 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 ai Chorei! Que eu não dê Que eu não vim na areia Que eu não vim na areia Que eu não vim na areia No tanque me corre em piça da tua anamia Que eu não vim na areia E como será que esse valor que eu vou entregar é o que eu tenho? Tenho tudo nas asas, mas não tenho nada Então, melhor pegar de mim tá pelo que eu quiser Mas pera aí, ouço o corró tocando e muita gente aí Não é hora pra chorar Porém, não vai tocar seu baladrador Seu canso, sei, 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 qual o amor? Acabando o parquinho, trabalhando E eu vou onde eu quero ir Se quiser também pode vir E escuta o meu coração, sim Eu vou com as casas, a puta tem paixão Eu vou com a morira Se quiser também tem paixão Eu vou lá e acondestri Mas tudo eu vi, vai ser tudo aqui, só vai me lá e acordecer. Mas tudo eu vi, vai ser tudo aqui, só vai me lá e acordecer. Eu, todo o amor, tô aqui, daqui não saio aqui, não me engano. Eu, todo o amor, tô aqui, daqui não saio aqui, só vai me lá e acordecer. E eu, todo o amor, tô aqui, daqui não saio aqui, só vai me engano. Já não me engano não fiz tudo esse tempo, o dor do meu vai começar. Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói. Jorei, chorei, agora não chorei, mas não. Toda a barra que vacila, é impossível ir pra comemorar Mas se não eu preciso, eu não tenho as coisas pra cantar Mas eu tô ainda boa, não é que a minha vida se dá assim tão boa Mas eu sou de voz de valeriora E quando eu se parece que eu tenho a mão boa Vou tão mais triste, mais bonito soar Eu agradeço poder cantar Lá, 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 ô Obrigado